e hoje eu vou mostrar para vocês aqui em Edron o lugar para fazer bestiário de algumas criaturas então saindo aqui do DP nós vamos para a direita e depois nós vamos aí bem para o norte aí da cidade atravessando ali a montanha e ali vai ter Ghoul, vai ter Demoesqueleton, Esqueleton Iron, aquele fraco né não é o fortão que tem lá em Darasha não, aqui a gente desce essas escadas e vamos aqui bem para a esquerda, não precisa de quest para acessar esse lugar não tá, só ir lá e caçar só que tem que tomar cuidado aqui nos andares mais baixos tem algumas criaturas um pouco mais forte aqui gente aqueles Vampire Bride, Vampire eu esqueci o nome dos vampiros mas é a vampiraiada que você vai entrar nessa caverna aqui e aí vai já começar até alguns das criaturas aí desse vídeo eu já mostrei em um outro vídeo aí os bichos que tem mais nos andares mais profundos então agora eu vou mostrar esses aqui que eu sei que tem gente que sempre tá atrás de fazer bestiário de Ghoul, Esqueleton um Arroyor também é um bicho que não tem tanto por aí então aqui é uma opção principalmente em dias aí de rapid respawn, aqui também vai ter os Demoesqueletons, o que vai ter mais aqui esses três bichos mesmo, talvez tenha algum outro bicho mais para frente ali e é uma boa quantidade dos bichos, então se eu quisesse fazer bestiário de Ghoul provavelmente aqui seria o lugar, porque tem uma quantidadezinha boa aí no caminho reto mas eu provavelmente viria num dia de rapid respawn porque sinceramente não é uma boa hunt aqui nem para level baixo acho que não seria tão interessante, então aqui nesse andar já vai começar a ter vampiro e outras criaturas então o andar melhor mesmo seria mais esse andar de cima e o outro andar lá superior da entrada então é isso se você gostou deixa o like se inscreve para receber mais vídeos de tíbia e até mais